e aí pessoal hoje eu vou trazer um game novo que chegou aqui que eu já fiz um box maluco The Last of Us super game do play 3 que refizeram pro play 4 e eu me rendi e comprei agora vou mostrar um pouquinho do gameplay vamos ver as opções que tem dificuldade normal, legendas, já desligado porque tudo em português dicas de jogo, mostrar janela de medalha, mostrar mira, mostrar ruid, modo foto, acho tudo certo aqui imagem, estava desligado, áudio não sei se vai ficar bom a minha voz, eu estou gravando com o fone do play não é aquele fone vagabundo que vem, o fone que eu comprei, o gold vou começar a entrar essa bagaça, vou jogar só um pouquinho, uns 10 minutos vamos lançar, como eu tinha jogado um pouco na casa do amigo, ficou salvo ficou o save dele, colocar no normal né agora vai novos dados salvos, não pode estar lá em cima mesmo sim a gente tinha jogado um pouquinho lá no DVD do outro camarada eu não estava muito afim de comprar esse game porque eu já tinha assistido ele inteiro no youtube quando saiu no play 3 depois quando saiu no play 4 mas agora estava meio paradão sem game, depois de zerar o tomb e apareceu uma promoção muito boa aí eu resolvi comprar acho que vai valer bem a pena não demora meu deus vamos devagar o gome, o que é isso cheio d'adj need' Filha do Jó O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia para isso. Toma. O que é isso? Olha aí. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é legal, mas eu acho que está parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Esse Jô entrou mesmo. O Jô arrumou grana para isso. Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Pode ajudar na hipoteca então. É, vai sonhando. Ah, que bonita relação entre pai e filha, hein? Tira somada também é incrível, né? Boa noite, garotinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... É Sara, ela dela. Eu tinha esquecido. Tio Tommy? Olá. Coisas estranhas acontecem Agora posso controlar ela Não sei, filho Deve ter dado alguma zoada na linha telefânica Será que é vivo o telefone dele? Se for vivo é por isso que cortou a ligação É um lixo mesmo, só vivo Pai? Papai? Oi! Deve estar no banheiro Dando um mijão Você está aqui? Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Nossa... Tem uma confusão acontecendo aqui Esse jornal é só besteira, não? O que é isso? Saiu até do ar L3 Pai? Oi? Fica mandando a porta de L3 vai tomar um cu, pô Pai! O bicho vai pegar, hein? O que está acontecendo? Não posso contar se não dá spoiler Não posso contar se não dá spoiler Nossa, copos passando Caraca A casa está aberta, ó O telefone dele Oito chamadas perdidas Onde é que você está? Me liga Tô indo Solta isso Solta isso! É... Só a história da caraxinha Nossa! Deram jejum num cachorro, hein? Olha que da hora que está o ventre Churrasqueirinha Churrasqueirinha Bolhão de... Cinco quilos Ou é sete, não sei Aí está você Sarah, você está bem? Não Não fica perto da janela Alguém entrou aqui? Não Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai, você está me assustando O que está acontecendo? São os Cooper Sai fora, Jimmy Sai fora, Jimmy Sai fora, Jimmy Acho que estão doentes Como assim doente? Ah, não É Cooper Mas... Jimmy! É Jimmy, não Sai fora, Jimmy Sai fora, Jimmy Jimmy Jimmy, fique aí Jimmy, estou avisando Não Esse Jimmy não valia nada mesmo Virou errante Você tirou nele Sarah E hoje de manhã Escuta Tem uma coisa ruim acontecendo Temos que sair daqui Está me entendendo? Tá Tome, vamos Vamos Tudo bem Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia Vamos, filha Entra lá Você está coberto de sangue Não é meu Vamos sair daqui Dizem que a metade das pessoas Na cidade não vai conhecer um Dá para a gente ir? Ele é dois Ele é dois Ele é dois doze, né? Ele é dois doze, né? Oi, Sarah Oi Como está, querida? Estou bem Muito legal, não Comi bolo, estou caganeira Dá para ouvir o rádio? É, claro Obrigada Estava caindo uma música Sem celular Sem rádio Sem celular Sem rádio É, estamos tudo bem Há pouco, o locutor não calava a boca Disseram pelo dia Vou perder a era pela gente O exército está bloqueando as estradas Não dá para chegar em Travis County Então temos que sair daqui Pega 71 Entra lá Disseram quantos morreram? Acho que muitos Encontrei uma família toda desfigurada Que nossa Fome está desfigurada O que é isso? Estátua de chão Nossa Fazenda, olha lá Está queimando e vai bater Estamos doentes? Claro que não Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou Nós estamos bem, confia em mim Certo Vamos ver o que precisa O que você está fazendo? Dirije Eles têm um filho, Joe Nós também Mas não é filho, passa reto, cara Dirije, Tommy Ele está infectado Fiquei sabendo Ele está infectado Vai aparecer mais alguém Devíamos ter ajudado Estão entre e caminhando Noooosss Meu Deus Desmiolados Caramba Sobe lerdo no volante Pô caralho Parece que o cara bateu aqui em mim O realismo impressiona Sai velhinha Que palhaço Você não tem noção não? Estão pra trás Também estão atrás de mim Ali, ali, ali Nossa Olha esse Tommy O cara fica moscando Olha que aconteceu Por culpa dele Nossa Ainda bem que ele não quebrou o relógio Ainda bem que ele não quebrou o relógio Ainda bem que ele não quebrou o relógio Agora eu estou bem Agora eu estou controlando já em Quebei o para-viso Olha que pouco Na esquerda Esse fone é muito bom Gosto de penhores ali na frente Pô caralho Quase que eu me dei mal Eu estou aqui Estou aqui, me dá a mão O que vai? Minha perna está doendo Muito? Muito Nós temos que correr Tadinhas com uma estrada Acabatida Vamos deixar a gente Vamos querida Segura firme Tudo bem Vai lá Jimmy Sai fora, sai fora Cuidado Se afasta, se afasta Dalix Não 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 Vamos sair mais Vamos sair mais Vamos sair mais Vamos sair mais Não 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 Corre Por aqui Por aqui Por aqui Dime não Tome Primeiro Vizinho errei Works Amor Armadilha Vamos pegar por aqui Vamos pegar por aqui Grave essa por HAOM Também Para, watery Nossa, gravei um errante aqui Cheguei, Tommy Isso ai Estoura os miolos desse Liga Errante na esquerda, Tommy Caralho, errosquei dessa merda Tô correndo Tio Tommy Encontre você lá Rápido Vamos lá, vamos lá Caindo moída Estamos quase lá Sai fora, sai fora Vai Diferente é lento Diferente é lento Tô correndo com a criança no fogo, tá mais rápido Nossa, a gente foi mordido por errante Estamos quase lá Nossa, deu erro, não podia ter sido mordido por errante Achei que fazia parte da cutzinha do jogo Achei que fazia parte da cutzinha do jogo Fiquei pensando como é que o Joel foi mordido Como é que o Joel foi mordido e O Joel foi mordido por errante Achei até que ele era imune igual a ele Que loucura hein Que loucura hein Não é bem assim Não é bem assim não É a minha filha, acho que quebrou a perna Eu vou passar essa parte Só essa cutzinha aqui E ai eu paro, beleza Isso ai, falou Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele Tá? Senhor, tem uma garotinha Mas... Sim senhor Olha amigo, passamos pelo inferno Só precisamos Oh merda Por favor não GG GG Oh não Sara GG2 Mexa as mãos querida Eu sei querida Eu sei Nossa Escuta, eu sei que isso dói Você vai ficar bem, fica comigo Tá, eu vou pegar você Eu sei querida, eu sei que dói Vamos querida, por favor Eu sei querida, eu sei Nem parece homem Hahahaha Sara Tadinha, morreu não Querida Isso faz parte do game Não faz isso comigo querida Não faz isso comigo Vamos Não 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 Joel vai ter que ser muito forte daqui pra frente Não Não Por favor Meu Deus Por favor Por favor Não Não faça isso meu Deus Por favor Por favor É isso aí, pessoal. Falou.